está novamente na cadeira dos réus no processo que investiga um suposto esquema de corrupção na administração lá da cidade. Vamos embora saber mais detalhes com Vanessa Braz que está acompanhando tudo desde o início e traz pra gente. Vanessa, diga lá, quais são as notícias? Olá, Anny Gomes, muito boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Anny acabou agora há pouco a primeira parte da audiência de instrução e julgamento do caso Berglima. A partir das duas horas da tarde, a audiência retorna por aqui. O prefeito afastado Berglima é acusado de receber propina de um fornecedor da prefeitura. Este caso aconteceu no ano passado. A denúncia foi encaminhada para a delegacia de defraudações e posteriormente o Ministério Público, juntamente com o GAECO, assumiram o caso. Que acabou levando aí no dia 5 de julho o prefeito afastado Berglima à prisão. A audiência está sendo feita pelo relator da ação penal, o juiz convocado Marcos William de Oliveira, aqui no pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde estão sendo ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. O primeiro a ser ouvido foi o empresário, o João Paulino de Assis, que era o fornecedor da prefeitura e vítima no caso. Durante o depoimento, o empresário informou que a prefeitura tinha uma dívida de R$ 77 mil, ainda da gestão anterior à Berglima. No início da gestão de Berglima, um pagamento de R$ 7 mil chegou a ser feito. Depois, o fornecedor, o empresário, passou a cobrar da prefeitura o restante dos pagamentos. Mas, em conversa com o próprio prefeito, de acordo com o fornecedor, Berglima teria dito que iria liberar R$ 15 mil. Mas, o fornecedor, o empresário, teria que ajudar a ter uma contrapartida e dar R$ 5 mil, que seria para ajudar na festa de aniversário de Berglima. O pagamento teria sido realizado, sim. Após esse fato, Berg teria dito que os próximos pagamentos só seriam feitos com uma contrapartida. Então, foi aí que este empresário resolveu procurar a polícia para fazer a denúncia. Dois outros pagamentos, Zane, chegaram a ser feitos. Um, no dia 30 de julho, de acordo com o empresário, referente ao pagamento de R$ 21 mil. Desses R$ 21 mil, ele teria pago, como propina ao prefeito afastado Berglima, R$ 3 mil. E, no dia 5 de julho, um pagamento de R$ 16 mil. E, como propina, teria sido feito o pagamento ao prefeito afastado no valor de R$ 3 mil e R$ 500. Valor esse, inclusive, que foi responsável pelo flagrante que levou Berglima à prisão e ao afastamento do cargo de prefeito. Bom, a expectativa do advogado de defesa é que, através dessa audiência de instrução e julgamento, seja, de fato, mostrado que houve uma armação. Tudo isso para prejudicar o prefeito afastado Berglima. Já o empresário espera que, após essa audiência, fique comprovado de que, de fato, houve corrupção e que outros políticos não cometam atos como este. Então, são essas as informações que eu trago aqui do pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde a audiência deve retornar a partir das 2 horas da tarde. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Deu uma travadinha no final, mas a Vanessa está numa transmissão ao vivo pela internet e trazendo para a gente todos os detalhes de mais um capítulo dessa história da política de Bahia. Vai continuar acompanhando a noite no nosso Tambal Notícias, segunda edição. Você vai ver a reportagem completinha, tá? Vamos falar de coisa boa, porque ontem, no aniversário de...